Eu tô conformado, esse é o meu problema, eu não tenho palavra. Pois é, é speechless. Eu entendi, eu entendi, eu entendi tudo que você quis dizer. Eu posso colocar 70 reais no 2 e eu ganhar 140, eu tô ligado. Quem sabe agora é nosso momento. Quem sabe? Nem fudendo, não, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, vagabundo. Manda pra mim, Canto, manda pra minha cal. Vamos pro Crazy Time por 50 centavos. Ó o Pinguim, ó o Pinguim. Porra, 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 porra. Doi, rei, que vai virar 7 e 5? Foda-se! E aí? Azul? Eu não posso escolher? Eu não vou botar no... Colocou o Verdinho, véi. Só vai. Verdinho é corrigido aí, né? Mas tudo bem. Verdinho, verdinho, verdinho. Bora, 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 bora. Menino Celestial, o que é que tá rolando aqui, pô? É muita loucura, é muita luz. É muita brisagem na cabeça do homem, né, véi? Vai, mano, aperta essa porra. Aperta essa porra aí, véi. Aperta com gosto, filha da puta. Me ajuda. Obrigado. Me ajuda o amigo. Momento de forte emoção. Caralho, tem um polvo voando. Com muita informação na tela, tô ficando maluco, véi. É muita coisa, pois é muita luz. 200x, tá bom. Vira qual é o pizza? Vira dinheiro pra caralho. 100... Ah, meu Deus. Tô recuperado, porra! Eu te fudei! Vagabundo! Isso dá dinheiro pra caralho! Porra! Tamo junto, galego! Tu é meu, porra! Tu só é meu! Fala mal aí da minha roleta! É o caralho! Viado! Porra! Ah, que legal, meu Deus. Isso, com 50 centavos, eu passei 3 reais! Eu te fudei colocar dinheiro ali, véi. Tinha até medo, menino. Caralho. Eu nem coloquei dinheiro agora, porque eu... É, assim que o Cabavei fala, é agora. Olha um aí, ó. Olha aí, não. Não é todo dia não, meu balão. Não é todo dia não, meu amigo. É, assim o que... Então, eu... 거o aí... Eu...